São anos e foram eles que nos recomendaram de vir e estamos encantados. Esta Carvalhal é provavelmente o sítio mais bonito de onde tocamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Não se esqueçam, é rock, até que não é uma festa, por isso com a mão e minha mão. Tchau. 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 Seguimos em consciência, o melão está aqui para todos. Podem vir. 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 Podem vir.